Sabe como deixar a sua casa mais aconchigante? Assina Cassol. E aproveite as ofertas da temporada de inverno. Aquecedor de água a gás digital, 22 litros e meio, comeco. Apenas R$ 1.499, é pra levar. Ar-condicionado split, 12 mil BTUs, quente e frio, apenas R$ 899,90. Imperdível. Porcelanato 60 por 60, polido, ilha bela, somente R$ 39,90 um metro quadrado. Pneu aro 13, a partir de R$ 129,90 cada. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Cassol. Você imagina, a gente tem. Apenas R$ 129,90.